Ok, ok, estamos aqui no DCS Word, isso aqui é só um vídeo de teste pessoal, isso aqui é só um vídeo de teste que eu estou fazendo uma calibração no monitor aqui e estou tentando ver quais as horas melhor para mostrar os vídeos estamos aqui no mapa de nevada, mapa de nevada, o mapa mais lindo do DCS estou fazendo uma calibração no monitor aqui, estou escolhendo um horário bom aqui para quando eu postar o vídeo ficar visível para vocês todo mundo sabe que esses sensores dessas aeronaves aqui do DCS é complicado né deixa eu só sair da pausa aqui, vamos jogar uma bombinha nos caras ali, nesse cara aqui vamos jogar uma bombinha nele, eu já aproveito e já posto o vídeo aqui que o principal é eu ver como é que está a qualidade, depois que eu subir o vídeo para o YouTube né todo mundo sabe né, enquanto está o arquivo aqui no HD aqui, está uma beleza mas quando vai para o YouTube vira uma porcaria, o YouTube está sacaneando com a gente deixa eu sair da pausa aqui, beleza, deixa eu trocar aqui no outro automático está ligado, só trocar o waypoint aqui, beleza, waypoint 3 vou dar uma esticada aqui, como a tela está pertinho de mim aqui estou, eu saí da tela 4K, agora estou no 2K, então a tela tem que estar na minha cara aqui esses trem pequeno tem que acostumar agora, pera aí é, modo armamento, modo AG, aqui onde eu estou já posso escolher o armamento se não me engano o código aqui já está 1688, então não se preocupar vou colocar o sensor lá no solo, olha lá, e de cá, temos aqui no meio o port, o port, standby, save e laser, já vou trocar esse sensor, já vou dar um zoom beleza, deixa eu só tirar do piloto automático opa, fiz besteira, mas não tem problema deixa eu só dar um zoom ali, beleza, está vendo o sensor aqui ó eu vou colocar ele, map dse, dse, aí ele vai devagarzinho, olha lá colocar no pé do cara lá, que isso que é só um teste mesmo agora eu vou mudar o sensor para depois de 10, depois de 10, agora com o e-point incremento, ele vai selecionar aquela área ali, 1, 2, 3, beleza 1, 2, 3, agora sim, foi, olha lá, a linha vermelha aqui ó, beleza só acelerar aqui, que ele precisa de velocidade a contagem aqui no road ó deixa eu só trocar essa tela aqui, que eu gosto de lançar duas bombas olha lá, travadinho, travadinho, deixa eu tirar esse zoom, que eu não preciso de seguir todo vou lançar com 10, vou lançar duas bombas, aqui tá safe, tem de estar in, é quase que esqueci olha lá, a contagem já zerou ali, vou lançar com já zerou mesmo, vai assim mesmo 1, 2, tira a potência olha lá, travado, morreu com desvoto ah é, tem de ligar o laser hahaha, mané, esqueceu de ligar o laser esqueça um teste pessoal, são testes, desconsidera algumas coisas que vocês estão vendo aí vamos ver vamos ver se ele acerta o wall aqui é só um teste, olha lá fi, na mosca não erra não fi, é lógico que é, eu já dei muito erro aqui erra não, olha lá, deixa eu desligar o laser aqui deixa eu só ver aqui, pera aí olha o sol é fi, ó é fi, ó mapa de nevada o mapa mais lindo aqui do DCS é fi, tá bom a ideia era essa testar a qualidade, deixa eu ver o contador de FPS aqui tá estável deixa eu ver como é que tá aqui, deixa eu puxar ele pra cá que esse tem de esticar o pescoço e não dá, pera aí tá beleza geralmente esse mapa de nevada aqui é complicado tá bom tá ruim não finalmente o apenas o pessoal do DCS acertou a mão vamos desligar esse aqui ó é fi, não é pra qualquer um não fi aqui é fuzileiro viu, aqui é fuzileiro vamos ver como é que tá a qualidade pessoal o objetivo do vídeo é postar ele só pra ele subir no YouTube pra ver se a qualidade tá boa tô tentando achar um ponto bom pra fazer os vídeos do ano que vem do ano que vem ainda pessoal vídeo pro ano que vem tô postando o final do ano agora mas é só pra ver a calibração que eu vou usar que aí não se preocupar passo o ano inteiro com essa calibração ó beleza é isso aí brigado fui deixa eu ver é isso aí esti